Bom galera, Kakao Paulo Abora aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez que eu estou aqui no canal, aqui com o Rocket League Por quê? Porque saiu uma nova atualização junto com a nova DLC do jogo A nova atualização é uma atualização que adicionou esse mapa aqui ó Que é até o tema aqui do melhor inicial né E a DLC é a DLC Charossuran né Que meu, top demais, eu adorei A DLC custa 8 reais aí na Steam né E, bom, essa aqui foi a primeira atualização de dezembro Porque dia 14 de dezembro vai sair uma outra atualização Que vai entrar o modo hockey e tudo mais aqui no jogo Que é top demais Mas, bom, eu vou mostrar aqui antes de jogar uma partida no novo mapa Que esse mapa aqui ó, bacaninha ó Que se chama Wasteland né Que ele é um pouquinho diferente do normal Ele tem os cantos né, inclinado né E ele é bem mais largo, ele é maior né Então, bom, rapidinho eu vou mostrar aqui ó Primeiramente aqui na garagem É... eu vou mostrar primeiramente os itens da DLC né Que veio no jogo O primeiro, você compra da DLC Você vai conseguir esse carro aqui que é o GOG né E cara, esse carro é muito bom para dividir mesmo Aí o carro, meu, achei sensacional Bonito demais, demais mesmo E o outro é o Reaper né Eu já vou mostrar esse Reaper Realmente o GOG né Ele adiciona essas pinturas aqui O primeiro é esse Bomber aqui né Meu, eu curti demais essa pintura O outro é o Cyclops Olha que louco cara O outro é o Lepos Depois tem o Spites Depois está a Jed aí E o outro é o T-Ball né Cara, eu achei muito foda as pinturas Bom, o outro carro né Já é o... peraí carrega, vamos lá Aí carregou O outro carro é o Reaper galera Que é esse carro aqui bacaninha aqui né Que cara, eu achei foda demais né Ele tem essas pinturas aqui Que no caso é o Bomber né O Flames O Oc O Stolfox ainda O Spikes E o T-Ball Top demais né E além disso galera Adicionou também duas novas pinturas A primeira é a cabo né Que tipo, é negócio de camuflagem e tudo mais Que velho Eu achei essa aqui Meu, na minha opinião Essa aqui é a pintura mais bonita do jogo E a outra é a Sub Sub-Dame Achei também linda demais né Parece que sei lá O carro foi danificado Tomou sei lá Meu, foda demais Parece que a pintura está saindo Que top Sinceramente Que foda Também Junto com a DLC Se você comprou a DLC Você vai ter Essa roda aqui né Que é GOG Que cara Olha que foda Esse detalhezinho aqui na roda De espinhos né Top demais E o outro é o Hyper né Que era o que eu estava utilizando Que tem esse espinho aqui Bem na ponta Que louco Sinceramente Que foda Também na DLC né Você vai conseguir Essas Dois Rockets né Que no caso É esse aqui né Que olha que top galera É um monte de ferramentas É Meu, que top é essa E a outra Essa aqui ó Que é a Sandstone Que é de areia Olha que top cara Bom É Aqui em chapéu né Pera aí Cadê Você tendo a DLC Você vai conseguir Esse chapéuzinho aqui Com o Mo'Hack né Que cara Que top esse chapéu hein O outro É o Bombox Que é esse negocinho aqui né DJ né É de música né Rádio na verdade É Que DJ Eu sei porque eu falei DJ Pelo amor de Deus hein E o outro É o Koshu Que aqui Que é uma cabeça aqui De De vaca parece Que é Kohl ali né Kohl é vaca Que é cabeça Que top cara E também se consegue Ter as novas antenas né A primeira É essa aqui A bomba e pole né Que é essa bomba aqui Olha que foda A animação dela Tipo Ela fica ali Só com o negócio Pra achar estourar Mas ela não estoura né A outra Cadê Essa aqui né Rádio que tive né Aquele de radiação Aquele alerta De radiação Sabe E outra É essa bola aqui ó Que é a retobal né Que era Que era a bola Aqui No outro jogo né O anterior do Rocksteer League Essa bola Era nesse mapinha aqui né Que esse mapa Era daquele jogo Então ele só foi Masterizado Foi melhorado Também teve esse bagulho Aí nos cantos né Então também galera Foi adicionado aí Gatuitamente no jogo né Algumas coisas Que você pode conseguir Jogando né O primeiro É O Esse portal aqui Que são coisas Que foram adicionadas Essas coisas Que foram adicionadas Gatuitamente É do jogo portal Primeiro é esse gel Aqui né Do portal Que é banco Depois tem O laranja E depois tem O azul Olha que top galera Que top Top demais Também É Dois chapéus né É Dois não Foi um chapéu Gatuitamente Foi adicionado né Que foi esse daqui ó O bolo né O portal Olha meu Adorei esse bolo Sinceramente E o outro aqui É Foi adicionado Quatro bandeiras Gatuitamente né Que no caso Foi Cadê Pai tem que achar Cadê Ah não Não é aqui Fica aqui na aba Aba de Não Comunidade não Peraí Fica na aba De videogame Isso aqui Só carregar Porque minha internet Não está das melhores Aqui ó Essa bandeira Aqui né Do Que está escrito Apertura Laboratórios Outro Outro Que é Uma bandeira Tipo Com Bolo Né O outro É esse Cuba Aqui né Do jogo Portal Também Outro É uma Batatinha Olha que legal Cara Eu curti demais Então galera Agora eu vou entrar Aqui Em party Com o Colum Para a gente Jogar nesse Mapinha Aqui Bacaninha E assim Que eu entrar A gente volta Com o vídeo Bom galera Vai começar Aqui a partida O Colum Está aqui Na mesma Partida Que eu Pode dar uma Lagadinha Aí né Porque O meu PC Não é dos melhores E como eu estou Gavando Então Fica um pouco Mais lagadinho Deixa eu baixar Aqui um pouco O som do jogo Rapidinho Aí beleza Bom Aí vamos ali Cara É inclinado Meu Que eu acho Top demais Isso Olha Tipo Muda totalmente A jogabilidade Da partida E aí o gol Olha aí O Colum Marcou um golaço Assim Vou Que golaço Só para eu ficar Mais equilibrado Galera Vou entrar Aqui um time Adversário No caso A gente está Aqui jogando Com bots Eu entrei aqui Um time Adversário Eu estou aqui Com o carrinho O guindia Bom Vamos lá Vamos lá Aqui Olha aqui Bati 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 Bolinha Oh gol Oh gol Oh gol Oh gol Gol, gol, gol. Ah, o Colo catou, velho. Por quê? Esse é mó golaço. Meu Deus do céu. Ui, tirei. Ô, bote. Aí. Nossa, a bola bateu. O cara chutou. O cara do meu time chutou, bateu em mim, batendo ele de volta. Opa, opa. Ah, o Colo tirou de novo e eu ganhei o gol do Colo. Nosso, o bot salvou. Caraca, hein. Esse bot joga muito. Joga porque quando que é porque tem mexeu virou, tem bot que é ruim aí. Meu Deus, hein. Eu tô jogando mal, hein. Ai, 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 ai. Tiro, 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 tiro. Ai, derrou. Aqui só, ó, a bola, olha a bola. Ó, o bicho vindo. Pera Meu Deus do céu Rapaz do céu Pera aí, ó, aqui ó, a bola Caraca Cara, que animal esse mapa, sinceramente Só que também é difícil Porque a bola, tipo, é até em constante movimento No caso Meu Deus do céu Meu Deus, o bot me empurrou Ó o bot fudendo, ó Meu Deus, o colo errou de novo Colo, tá jogando mal nesse mapa também Eu não consigo encostar na bola, coisa linda Aí ele errou de novo Tira do bote, tirei Pera Opa, opa, opa Colo E aí, colo, vacilar, hein Tá defendendo aí, tá tirando minhas bolas Por quê? Aí, ó Caraca Segundo os caras Pera Atirei Aí o bicho vindo Tira, bot Tira, bot Tira Cadê? Pensei que o bot não ia atirar agora Ele ia ficar lá esperando a bola vir dentro do gol Meu Deus do céu Que empurrão, hein Não é a bola descendo? Não Olha, galera Esse é um dos lados Tipo, uma das coisas que a partida Que tipo Que acaba mudando, né É Que esse mapa acaba mudando, né Na jogabilidade A bola acaba descendo como aconteceu agora E tipo, é desce com velocidade, né É, porque descer Com pouca Descer e não pegar velocidade Também é difícil, né Opa Catei Catei? Eu não sei Meu ping Tá dando umas várias massaciladas Monstruosas É uma bola ali Meu Deus do céu Onde eu tô? Ih, caraca O bicho salvou Eu ia tomar esse gol Aí Agora vai Só por Deus Oh, meu Deus Oh, não, 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 não Não Ah, cara Vacilei Olha isso Deixei a bola atrás Coisa linda Não, galera Vamos perder, não Vamos perder, não Meu amor de Deus Meu ping Tá bom Olha meu ping Oscilando agora Olha meu ping Oscilando agora Tá sim Tá sim Tá sim Eu falei tá sim Porque, pô O grão O meu ping Oscilou muito agora Ih, meu Deus Esse mapa aqui, velho É muito foda Muito mesmo Meu Deus Ping Do céu Ah, não Não, não, não Mas o não Cara Olha isso O 5x2 Para Não, galera Eu tô perdendo Por causa do meu ping Tá oscilando muito Tá oscilando muito Por isso que ultimamente Eu tô tendo vídeo Novamente No canal Internet, né Fazer o que Não foi Pelo amor de Deus Acabou o partido Que linda Perdemos de virada Tudo culpa Do meu ping Mas, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem o like Se você é novo no canal Se inscreve Então é isso Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Valeu Falou E fui E fui Tchau